O Moto G60S acabou de ser anunciado pela Motorola e tem especificações que chamaram bastante atenção. No entanto, você não tem certeza se ele vale a pena comprar. Então vamos conhecer um pouco das especificações do Moto G60S e saber se ele vai ser uma boa opção para comprar. Fala, amante de tecnologia, tudo bem com você? Meu nome é Guilherme Altares e para que eu continue trazendo esses vídeos com alta qualidade, é preciso que você deixe sua curtida agora e verifique se está inscrito no canal. E se você não estiver inscrito, se inscreva agora. E eu falo isso pois, segundo o YouTube, somente 5% das pessoas que assistem meus vídeos são inscritos. Então me dê essa força aí que estamos com a meta de atingir 140 mil e falta só 800 inscritos para batermos essa meta. Primeiro então, vamos falar sua ficha técnica. O Moto G60S tem um design com furo na tela, uma tela com 6.8 polegadas IPS Full HD Plus de 120 Hz, Android 11, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O seu processador é um Helio G95 de 12 nanômetros, tem 2.05 GHz, uma GPU Mali G76 MC4, uma pontuação no AnTuTu por volta de 300 mil pontos, uma bateria de 5.000 mAh com carregamento de 50 watts, tem uma câmera de selfie de 16 megapixels com 74 graus, uma abertura de 2.2 e grava em Full HD a 30 fps. Tem uma câmera principal de 64 megapixels de 80 graus com abertura de 1.7, uma câmera ultrawide de 8 megapixels de 118 graus com abertura de 2.2, uma macro de 5 megapixels com abertura de 2.4 e uma câmera de profundidade de 2 megapixels com abertura de 2.4. Ele tem um USB tipo C e antes de falar as principais informações dele e quanto ele está custando hoje, eu tenho que pedir para você se inscrever agora para a gente bater a meta de 140 mil inscritos ainda nessa semana e me sigam no Instagram, arroba Guilherme Voltares, para ficar ligado nas novidades e nos cupons e promoções exclusivos que eu só publico lá. O Moto G60S é um celular da classe dos intermediários e seu ponto principal é só a tela de 120 Hz, o que é sensacional para quem procura um celular para jogar, pois os jogos vão ficar mais fluidos e melhores para serem jogados. Infelizmente, a tela não é uma Super AMOLED, um ponto que a Motorola ainda tem que melhorar nos celulares intermediários. Outro ponto alto é sua bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 50 watts, o que é bem maior e mais rápido do que a maioria dos celulares nessa categoria lançados aqui no Brasil. Ele está disponível na loja da Motorola com preço de R$ 2.249,00. O link está na descrição para todos os inscritos do canal de tecnologia e no primeiro comentário fixado também. Na minha opinião, é melhor esperar passar alguns meses para ver até onde esse valor vai cair, pois o valor atual dele não vale a pena comparando às outras opções no mercado, como por exemplo o Galaxy S20 FE com o Snapdragon, que tem o mesmo valor que o Moto G60S e tem um dobro de performance. Se você tem alguma dúvida que eu não falei aqui nesse vídeo, comenta agora aqui embaixo que eu vou estar respondendo. E isso vai ajudar a melhorar cada vez mais os vídeos do canal. E se você gostou mesmo do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueça de assinar o Amazon Prime, testar grátis por 30 dias e participar do nosso grupo do WhatsApp e Telegram. Então é isso, nos siga nas redes sociais, tem juiz, até o próximo vídeo. Abraços! E aí E aí